E ainda no nosso sempre movimentado fim de semana, foram divulgadas imagens, olha só, um furto em uma das avenidas mais movimentadas na nossa capital. Bota aí, Adélia Franco, nas imagens. É possível você ver o camaradinha que chega de bicicleta, ele se aproxima do veículo, ele dá uma olhadinha no movimento e tal, olha lá, ó, pá, 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 pipi, poró, popô, ó, já era, já saiu. Tchum, enquanto eu estou narrando, o cara já fez tudo, a ação é rápida e não é percebida por absolutamente ninguém. Aí você viu, ó, tchum, parou ali a bike dele, pá, olhou, 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 foi, deu uma pisoada aqui, bisolhou daqui, bisolhou dali, entrou, procura objetos no valor no interior do carro e ele dá uma geral para ver se tem alguma coisa que dê grana. Afinal, em seguida, esse amigo do alheio, o Gatuno, ele vai embora no Pinote, aliás, na bike, né, levando pertences, fez a limpa. E qualquer informação, você pode ligar para 181, que você possa identificar esse camaradinha aqui, ó, diz que denúncia, faz a sua denúncia, sua denúncia faz a diferença, 181.